hora de aprender com o dicionário sou eu muito prazer a palavra de hoje é complexo você deve ter ouvido alguém dizer isso é muito complexo é complexo demais bem vamos soletrar a palavra C O M P L E X O complexo é uma palavra trisílaba ou seja tem três sílabas isso vai te ajudar a dividi-la quando for escrever e precisar separá-la vai ficar assim você deve estar curioso para saber o que ela significa vamos aprender complexo significa complicado é algo que pode ser explicado sobre vários pontos de vista se eu perguntar quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha muitos responderia isto é muito complexo complexo nada nós que somos cristãos sabemos que foi deus quem criou todas as coisas ele criou os animais então quem nasceu primeiro foi a galinha valeu nos vemos no próximo programa com palavras novas e aí e aí e aí e aí